Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos ET076 para o segundo semestre do ano de 2023. Este vídeo é voltado para os alunos regularmente matriculados na disciplina, mas também serve para toda a comunidade do YouTube. Neste vídeo aqui em todo o tório, nós vamos falar aqui sobre a nossa página, que é um elemento essencial para o andamento do curso. Então, o curso está pautado, está apoiado aqui no nosso site. Então, os alunos devem consultar o site aqui frequentemente. Então, estamos aqui no nosso site. Vamos ver aqui, então, UFCJ, Universidade Federal de São João del Rey, página do professor Marco Aurélio Fragonese, informações. Então, aqui está a cidade, Ouro Branco, Minas Gerais, Campus Alto Paraopeba, CAP. E é o DTEM, Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica. Sala 220, do bloco 2. Eu também sou coordenador do Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital B. Sala 111, do bloco 4. Aqui nós temos o endereço para contato. Então, os alunos devem escrever para mim usando apenas esta via de comunicação aqui. Não escrevam para mim usando alguma outra plataforma, ou usando alguma mídia social, ou usando algum outro endereço de e-mail que eu tenho. Então, a relação professor-aluno é feita somente aqui por meio deste endereço aqui. Então, não queiram resolver questões acadêmicas por meio das outras redes sociais. Aqui, o endereço desta página. Então, esta página que você está acessando, tem este endereço aqui. Então, é só digitar, fregonesse, inclusive até já voltou aqui. Agora, veja que é ZI no final. Muitos alunos dizem que não conseguem encontrar a minha página. Depois, investigando, a gente descobre que o cara estava digitando errado. Ele colocou SE, SI, ZE, ZZI. Eu já vi várias formas. Então, verifique se você digitou corretamente. Aqui, o currículo LATS e aqui a nossa conta na plataforma Twitch, onde são feitas as lives. Mas nós vamos falar sobre a Twitch em um outro vídeo. Então, não vai ser agora aqui neste vídeo de boas-vindas. Aqui, a data de atualização. Esta data aqui é atualizada automaticamente pela plataforma. Então, você pode ver aqui se houve alguma mudança. Essa página principal, ela sofre poucas atualizações. Já faz tempo que ela não muda, quase dois anos. Mas essa data aqui não corresponde à data das outras páginas aqui. Que tem aqui. Vamos voltar aqui. Vejamos. Não está funcionando aqui o zoom aqui. Deu uma travada aqui no Chrome. Só que a gente vai ter que encerrar o Chrome aqui. É, acho que o Chrome travou aqui. É, vamos ter que encerrar o Chrome e abrir de novo. Então, vamos ver aqui. Vamos encerrar aqui o Chrome. Ah, voltou aqui. Liberou aqui o Chrome. Foi só desativar o compartilhamento do Chrome e ele destravou. É, mas agora parece que ele não está vindo aqui. Pronto. Deu uma descalibrada aqui. Então, aqui, cada página aqui tem uma data diferente. Então, isso aqui não é o site inteiro, não. É só isso que você está vendo. Então, cada página vai ter o seu indicador ali de última atualização. Então, vamos aqui clicar em sistemas polifásicos, que é a nossa disciplina. Vamos lá. Então, todo esse site aqui, todos esses links aqui são gerenciados por mim. Então, vamos lá. Sistemas polifásicos, estamos aqui. Fundamentos de sistemas polifásicos. Vamos lá. Aqui nós temos as aulas presenciais. Num outro vídeo, nós vamos falar sobre o ensalamento, os horários. Então, aqui estão as datas. As aulas são segundas-feiras. Então, depois de amanhã já teremos aulas, segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras teremos aulas. E depois que a hora passou, a gente passa um traço aqui, indicando que a hora já foi. Aqui nós temos as aulas magnas. São as aulas do início de cada semestre. E nós começamos a fazer essas aulas magnas quando começou o ensino remoto emergencial, em 2020. Mas eu não pensei em fazer um vídeo sobre isso aqui no primeiro ERE. Então, aqui estão as aulas magnas anteriores. E aqui? Aqui saiu errado. Aqui é semestre dois. Aqui houve uma distração aqui de minha parte. Era para ser S2. Vamos corrigir aqui. Agora, aqui não tem o link. E por que não tem o link? Porque é o vídeo que você está vendo agora. Então, obviamente, não vai ter o link aqui. Mas quando você estiver assistindo a este vídeo, o link já terá sido colocado aqui. Já terá sido atualizado. Então, aqui é S2. Então, aqui embaixo vão ser colocados os vídeos introdutórios, os vídeos explicativos. Para que o aluno saiba como serão feitas as atividades. Então, toda vez que o aluno pergunta, professor, como é que vai ser isso, isso ou aquilo? Eu falo, assista lá as aulas magnas. Tem um vídeo só sobre isso que você perguntou. Assista lá. Para não ter que ficar toda hora repetindo. E também porque fica registrado aqui. Porque o que está registrado está consolidado. Não fica só de boca, não é mesmo? Vamos lá. Aqui, o Circuit Maker Student é o nosso software que nós usamos no curso. Mas esse software não é fundamental. A gente não vai lidar com simulações aqui. A gente usa a simulação para ver a parte teórica. Onde está aqui? Mas, então, vale a pena lidar com a simulação, mas não é o fundamental aqui. Pode até ser que a gente faça uma ou outra atividade com o Circuit Maker, mas não é o essencial. E o Circuit Maker é apenas um exemplo de simulador, mas você pode usar um outro simulador de circuitos. Então, aqui é o link para o executável. Então, é o arquivo .exe. Agora, você tem que configurar o seu navegador, o seu antivírus, o seu firewall. Muitas vezes o aluno fala que ele não consegue baixar. Mas aí eu não posso fazer nada, porque eu não consigo baixar. Então, você tem que saber usar o seu computador. Então, configure o seu antivírus, o seu firewall, o seu navegador, para poder baixar o executável. E os dois executáveis aqui estão em fontes seguras, que são duas universidades públicas, inclusive. Então, são fontes seguras. Segura é livre de vírus. E aqui é o manual de instruções do Circuit Maker. É um PDF original, só que está em inglês, mas é um tutorial completo. É um manual completo. Aqui é o tutorial do Circuit Maker no modo analógico. Isso daqui foi o que fiz. Isso daqui é um vídeo do YouTube. Então, nesse vídeo do YouTube, eu explico para você como você usa o Circuit Maker no modo analógico. Porque o Circuit Maker tem dois modos de operação. O modo analógico e o modo digital. O modo digital é abordado aqui em sistemas digitais. Aqui você tem o tutorial do Circuit Maker no modo digital. Então, são dois programas em um. São separados, realmente. Então, para aprender a lidar com o Circuit Maker no modo digital, você assiste aqui esse tutorial. Agora, no nosso curso, a gente vai usar só o Circuit Maker no modo analógico. Então, aqui nós temos esse outro tutorial. Dei uma travada aqui. Travou de novo aqui. Deixa eu ver se é aquela mesma ideia de desligar o compartilhamento e ligar novamente. Vamos ver. Vamos ver aqui. Estamos com um problema aqui. Ok. E aí, deu uma travada violenta. Agora, aqui é aulas correlatas do professor Leonardo Adolfo. É a disciplina de EM025, lá na Mecatrônica. Então, eu encontrei essas aulas que são bem parecidas, só que o enfoque é bem diferente. E é bacana observar isso para entender que o nosso curso aqui, ele é, digamos, inédito. Nenhuma outra disciplina no curso de Engenharia de Telecomunicações ou Engenharia Mecatrônica aborda o que nós abordamos aqui. Nenhuma outra disciplina. Então, mesmo que você seja um estudante lá da Engenharia Mecatrônica e já tenha cursado EM025, você é convidado a matricular-se em IT076, porque o professor Leonardo Adolfo não aborda o que nós abordamos aqui. Aqui nós usamos uma outra, damos uma outra ênfase. Nós levamos o assunto para um outro lado, porque o Leonardo Adolfo, ele foca o curso dele em máquinas elétricas. Seria o motor, a parte eletromagnética. Nós aqui vamos para um outro lado, que é o lado matemático, a análise das ondas. Então, é um outro enfoque, é um outro curso. Então, nenhuma outra disciplina na Engenharia de Telecomunicações e na Engenharia Mecatrônica aborda o que nós abordamos aqui. Só nós falamos sobre esse assunto. Então, todos são convidados. Vamos lá. Os alunos da Engenharia Civil também são muito bem-vindos. Vamos lá. Aqui, simulações no MATLAB. O MATLAB também é uma excelente ferramenta para você lidar com esse assunto. Existe uma versão gratuita do MATLAB. Agora, não me lembro. Não vou lembrar agora o nome, mas tem uma versão gratuita que é um outro fabricante, mas que ele se propõe a imitar o MATLAB, tornar tudo compatível. Então, você pode baixar essa outra versão aí, que é equivalente ao MATLAB, gratuito. Então, aí você pode rodar essas simulações. Então, aqui é bem interessante mesmo, porque nessas simulações no MATLAB, eu vou apresentando os conceitos também. Então, você pode aprender a matéria simplesmente assistindo esses vídeos aqui. E parou aqui no episódio 57. E talvez eu ainda lance mais alguns episódios sobre algumas rebarbas que ficaram faltando aí. Mas a parte mais importante já foi, a parte essencial já foi. Já está aqui. Então, vamos lá. Tudo isso aqui são vídeos do YouTube. Aqui, vejamos. Material de apoio. Aqui, o que são isso daqui? São arquivos PDF obtidos a partir do PowerPoint, que é o que nós usamos nas nossas aulas online. Então, aqui você tem os PDFs para baixar, para você poder estudar em casa. Só que eles estão disponíveis na versão colorida e para imprimir, talvez não seja a melhor forma. Agora, se você quiser, você pode mandar um e-mail para mim e eu envio para você uma versão PDF no modo preto e branco, que aí é melhor para você imprimir. Você não vai acabar com o seu toner e fica até mais fácil para ler no papel. Então, é só mandar um e-mail para mim que eu mando, que eu envio para você o PDF aqui dos arquivos, aqui no modo de impressão. Agora, aqui são as nossas aulas online. Então, aqui elas não têm o link porque elas ainda não aconteceram. Olha aqui as datas. São as sextas-feiras. Observe que o nosso regime é presencial. Aqui estão as aulas presenciais, todas as segundas-feiras. Então, é um regime presencial. Mas essas aulas online são um bônus, são um agrado, um ad-on, um acréscimo. É um esforço nosso aqui para tornar o curso bem completo e também é abrir o curso para toda a comunidade do YouTube, para democratizar o ensino, democratizar o conhecimento. Mas isso daqui não é a essência do nosso trabalho. A nossa função docente aqui na escola é o ensino presencial, que é o que está aqui. Na medida do possível, a gente também vai gravar essas aulas presenciais. A gente leva o notebook na sala de aula e na hora de projetar o PowerPoint, a gente pode fazer também a gravação. Só que a aula presencial acaba sendo curta, porque a gente perde tempo com chamada, você tem que levar o notebook lá, fazer a ligação no data show, o projetor. Então, as aulas presenciais acabam sendo mais curtas por causa disso. Agora, na aula online não. Na aula online a gente não tem esses percalços. Então, se você está matriculado em IT076, recomendo você já, logo agora, já baixar todos esses PDFs aqui. Baixe todos eles. Agora, aqui é onde eu vou deixar aqui as aulas online gravadas. Você pode também baixar essas aulas. E aqui as aulas que já passaram. Então, você já pode se antecipar. Você pode dar uma espiada aqui nas aulas do semestre passado. Está tudo registrado aqui. E aqui você tem também os semestres anteriores. Vai desde o início da época do ensino remoto. Então, começou aqui no primeiro semestre de 2020, que foi atrasado, atrasou para setembro, mas equivaleria ao primeiro semestre de 2020. Então, está tudo gravado. Tudo isso daqui são vídeos do YouTube. É claro que o curso foi sendo aprimorado. A cada semestre, ele dá uma aprimorada. Ah, isso daqui. Isso daqui é a elaboração da apostila, porque eu comecei do zero. Então, aqui mostra a elaboração do zero dessa apostila. Você pode ver como foi o andamento. E eu também fui explicando. Claro que a partir daqui, ela já sofreu muitas atualizações. Já passou um ano aqui. Então, ela já passou por muita modificação. Mas, ok. Então, aqui termina. E caso você queira baixar um dos nossos vídeos aqui, você tem um tutorial. Vamos ver aqui. Está aqui nas aulas magnas. Aqui, olha. Como baixar as nossas aulas. Clique aqui. E você vai aprender como baixar usando o software AtubeCatcher. Porque você pode deixar no seu computador os nossos vídeos gravados. Porque vamos supor que você tem que pegar o ônibus para ir para o trabalho. E você pega meia hora de ônibus, por exemplo. É um ônibus fretado da empresa. Então, enquanto você está lá no ônibus, você vai lá no seu celular, vai assistindo a nossa videoaula. Põe o fone de ouvidos e assiste a aula. Então, você deixa as aulas gravadas no seu celular, localmente. Então, caso você queira baixar mesmo, fazer o download nas nossas aulas, é só assistir esse vídeo aqui que está tudo explicadinho aí. Então, já está tudo explicado. Então, nessa segunda-feira, dia 7, nós nos encontramos lá na sala de aula e vamos dar início ao nosso curso. Então, aguardem que vocês vão receber mais vídeos com mais orientações sobre nossas atividades. Então, até a próxima, pessoal. E tchau!